Soberanos, vocês viram que o técnico Luxemburgo falou sobre o São Paulo, vou falar neste vídeo e também vou trazer o treino do São Paulo às imagens, beleza? Então vai deixando o like, compartilhe, se inscrevam no canal se não for inscrito, ative também as notificações, não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo que é muito importante. Eu sou Carlos Barbosa e bora pro vídeo! Então enquanto eu vou falando, vou deixar as imagens do treino do São Paulo aí na tela, beleza? Então o Luxemburgo não escondeu sua vontade de um dia treinar o São Paulo, disse que sempre a torcida pediu ele pra treinar o São Paulo, mas acabou não acontecendo. Ele também rasgou elogios ao Tele Santana, disse que teve grandes duelos contra o Tele Santana, que foi um dos maiores técnicos do São Paulo. Ele também disse que o São Paulo é um grande time. Então deixem aí nos comentários a sua opinião, se vocês aceitariam o Luxemburgo treinando no São Paulo, sim ou não. Eu acho que é um nome de respeito, mas não sei se seria uma boa para o São Paulo, porque ele vive de altos e baixos. Mas é um treinador de respeito, se ele vince, eu acho que poderia sim fazer um bom trabalho, né? Quem sabe? Então é isso, deixa o like, compartilha, se inscrevam no canal se não for inscrito. Forte abraço!